Mas também tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, a Casa dos Animais da Xeliana, lá do meu querido Crispim, para conseguir verba, estão vendendo livros maravilhosos, calendário 2022, Casa dos Animais da Xeliana, para levantar recursos. Então, se vocês tiverem, eu vou comprar calendário, por exemplo, alguns para distribuir, por quê? Porque dessa forma eu vou estar ajudando as obras do Crispim, que é uma, é outra alma extraordinária, né? Você viu que a pandemia só trouxe almas extraordinárias para os nossos, que nem vocês, almas extraordinárias.